10, vai ser baixar a trilha e liberar o documento dele. Ok. 5, 4, 3, 2, 1 e foi. Trilha no ar. Trilha no ar, marcado documentado com a sua câmera. É o de 1 minuto, esse ali na rede, só o da time. Vai colocar o documento da esquerda. Trinta. 15, 4, 3, 2, 1 e foi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, marcado. Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um dia de CBSS em um X-Bet Retech Series. Hoje teremos duas MD3 valendo a permanência no nosso campeonato. E você não pode sair daí porque começam daqui a pouquinho essas grandes partidas. Mas antes de falar um pouco mais sobre o que vai rolar no dia de hoje, vídeozão de novo, boa tarde pra você, tamo junto, vamos que vamos. Não tem jogo hoje, tem jogo valendo a vida aqui no CBSS. É isso, Marcado, a gente começa com um dos grandes e freestyle, né? Uma grande partida aí já. Então, hoje é ali valendo classificação para os playoffs, Marcado. Valendo classificação para os playoffs, exatamente. Então as equipes já estão preparadas e muito atentas, sabendo que vale a vida. Assim como ontem, a galera, infelizmente, deles, acabou sendo desclassificada e eu não esperava. Porque é um time muito bom, é um time que a gente gostaria de ver com um pouquinho mais de tempo. Mas a BD mereceu muito, eles eram incontestáveis. Fez os dois grandes mapas, venceu aquela das duas que você disse que era perigosa, a escolha deles. Mas aí, ainda assim, acabaram optando. A BD mereceu, jogou muito bem, jogou os dois a sério. Realmente, a gente não esperava, né? A gente ainda apostava ali no time do eles, mas a BD meio resiliente demais. E jogou muito bem, mostrando ali que a BD, exato, a partida ali no momento crucial, conseguiu passar na frente da partida e venceu. Perfeito. E o Dizão fez as análises, né? Todas as análises de ontem, aqui durante a transmissão. E hoje também tem análise para a gente iniciar, né? E a análise de hoje vai passar agora para a gente, aquele BDzinho, você destrinchou as equipes que vão disputar essa permanência no CVCS, vai daí. Bora, na tela. Análise. Bem-vindos, é o momento da análise. E hoje eu estou aqui para falar dos jogos que vão acontecer hoje, né? Valendo classificação aí para os playoffs. E o primeiro deles é... Um minuto. Confronta entre Los Grandes e Freestyle. Duas equipes ali que contam com nomes renomados do cenário, né? Primeiro a gente fala da Los Grandes ali com Landin e Tatazin. Dois caras ali que já estão há mais de cinco anos aí no nosso cenário. Já a Freestyle, que conta com IDK e DZT também. São dois caras ali que também têm o mesmo tempo de casa, assim, digamos, que o Tatazin e o Landin. Então, são duas equipes que, na minha opinião, são experiências. A Freestyle é um pouquinho mais nova, né? Mas eu acredito que vai ser um confronto muito interessante e muito disputado. Já na segunda partida, teremos por Academy, contra o IPR Academy, o duelo das academias ali. E duas grandes equipes, né? Jogam as promessas ali no nosso cenário. E eu acredito que vai ser um jogo um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico do que a primeira partida, mas também que possivelmente vai estar com três mapas ali. Então, dois jogos eletrizados e muito disputados aqui no dia de hoje. Então, acompanha aí o IPR Series e tamo junto. Estamos juntos, não. Estamos juntos. Tá aí a análise desse dia de hoje, dessas duas partidas. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Mas falar que bater de novo naquela técnica que a gente fica esperando, assim como eu falei antes da sua análise, esperando um desempenho melhor de uma equipe, eles, pelos jogadores. A gente espera muito pelos nomes dos players, mas a gente acaba sempre sendo surpreendido em jogos que a gente acha que serão mais rápidos e acabou sendo um atropelo. Jogos em que a gente esperava um atropelo e, de repente, a equipe que a gente achava que atropelaria é atropelada. Uma loucura. Esse é o início de temporada. E eu acho tão difícil você fazer essa mais apostando e sentir um pouquinho já desse primeiro e segundo dia de competição, né? É, ainda mais com mudanças que estão acontecendo nas Lines também, na Marca Brint, que era a Luz Grande, que acreditou até aí a sua LINE, mas tudo bem, achando que os senhores recebem antes. Então, a gente vê que esse momento de temporada é assim mesmo. As índrias acontecem, acontecem para os futados, acontecem partidas ali que é um passeio, então não dá para prever, não. Mas a gente tem que fazer uma análise aqui, né? A gente tem, a gente tem. Então, vamos lá agora descobrir, então, os palpites dos César que a gente deu a nossa... A gente convidou aqui para o jogo de hoje. E esse daí é o jogo em Vigúria Academy contra a MBR Academy. E olha lá, o vídeo usando o MBR, eu não vi Vigúria, acho que eles vendam muito bem na passada, então acho que eles vão manter a vitória. Ele ficou mais dividido, né? Ficou bem na igreja, justamente essa... Eu diria... Esse MBR apareceu no nosso... Embora a Prod já esteja iniciando a MBR Academy. O primeiro jogo é a Luz Grande, você vai festar agora. Carregou aqui automático e está carregado o jogo dele, esse jogo aí. O Henrique com o Everton, não, eles bateram invertindo. Porque, então, eu fui instruído aqui a botar esse outro, hein? Nesse outro aqui, ó, que ele é recarregado, que ele vai mostrar com outros pontos. Vamos colocar? Chama o palpite certo, hein? Agora sim, o palpite deste próximo jogo, porque o meu amigo, o jogo é o seguinte, a senhora do meu, eu não sei, desculpa, eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei, pra mim, eu não adoro a fúria. Não me interessa se ela vai jogar, não. Eu não abandono a fúria cada. Jamais! Não, hein, não, oi. Não, oi, Cidade, como que foi esse palpite? Não, o meu palpite foi pra freestyle. É? Então, você foi o único que foi o que eu coloquei de freestyle. Então, freestyle, ele tá lá, colocando todos nós. Exato, colocar tudo, mas todos nós. Você, né, esconde o freestyle, eu coloquei freestyle, e eu acho que é o seguinte, sabe por quê? A minha análise desse vídeo de temporada é o seguinte, tudo que tu achou que tá no mercado, não, 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 não. É uma coisa de teste. Eu acho que é o freestyle, é um monte, eu acho que é o seguinte. Não, a gente já falou aqui, tava conversando até nos bastidores, que tem IDK, DCT, até o PRT que tava lá fora, então é uma equipe que conta ali. Tem qualidade. Exato, tem nível bom. Tem sim.